E aí pessoal, beleza? Olha só, hoje a gente tá aqui, próxima BR 251, né? Sentido aqui já dentro de Francisco Sá praticamente, e o fluxo aqui é muito grande. Hoje eu tô aqui com a participação da Cleide, Cleide tá aqui comigo só de boa. E aqui antigamente era o Poço do Gordo, agora mesmo tem o restaurante Pé da Serra, e aqui é um local onde o pessoal, direto, tava soltando cachorro. Teve uma vez que a gente veio aqui e gravou, tinha bastante cachorro, e dessa vez a gente teve uma surpresa, né Cleide? É, graças a Deus. A gente chegou aqui, gente, e a gente não encontrou a quantidade de cachorro que tinha antigamente. Tem o lado bom, que não encontramos, e tem o lado ruim, que é o que aconteceu com esses cães. Olha só como que é a BR aqui, a qualquer momento pode acontecer um acidente, não é mesmo? Igual aqui mesmo, não é só cachorro que é atropelado. Bem ali, depois daquela curva, já aconteceu um acidente que veio óbito, mas foi de pessoas, entendeu? Então aqui é uma via muito perigosa, então tem que tomar muito cuidado. Agora a questão de cachorro, aí é mais perigoso ainda. Então graças a Deus a gente veio iniciar aqui as gravações, mas não tem cachorro abandonado aqui pelo que eu tô observando. Tem um ali deitado perto da borracharia, é uma borracharia aqui, não é? Uma borracharia, é, parece. Ali, e tem mais outra ali do lado. Então, só tem esses dois, tá ótimo, né? Tá ótimo. Um dá cedo, né? Um. Olha ali ó, um pequenininho. Tá vendo? Um pretinho? Sim, tô vendo. Aquilo pretinho a gente não tinha visto, gente. E o sol também tá quente, cachorro não vai ficar nesse sol. Então eles podem estar escondendo aí na sombra, entendeu? Mas, até então, graças a Deus, não tá aquele fluxo de cachorro que a gente tava vendo antes. Agora a gente vai lá no outro posto, que é o Posto Sissi, pra gente ver como que tá a situação lá. Beleza? Bora lá? Francisco, essa cidade pequena, um lugar cheio de luz Falta muita coisa ainda, mas nosso amor com luz Veterinária não tem não, canil municipal também não Ou em que faz falta por aqui, mas juntos vamos insistir Com fé em Deus, tudo vai mudar Francisco, o Sá vai melhorar Vamos lutar com amor Francisco, cães Brasil A união faz o pão Vamos ajudar os animais Com fé em nosso coração São, dane acreditar Um dia vamos conquistar Clínica é canil pro bem Com fé em nosso coração Com fé em Deus, tudo vai mudar Francisco, o Sá vai melhorar Vamos lutar com amor Cães Brasil A união faz o pão Vamos ajudar os animais Com fé em nosso coração Pessoal, a gente aproveitou e passou aqui também na Coruja Pra gente dar uma volta em algumas ruas, né? A gente tá aqui agora na Rua C E tem um campo de futebol aqui bem bacana Ali na frente tem mais um cachorrinho Mas o sol tá muito quente Então os cachorros esconderam todos agora, entendeu? Passei na casa do pessoal ali E eles falaram que lá embaixo Um rapaz mesmo contou Foi aproximadamente o que? Um cem? Aquela hora? Mais de cem Mais de cem, gente Mais de cem cachorros lá embaixo E a gente conseguiu filmar vários na rua, entendeu? Tem um mesmo ali que tá doente Tá precisando de cuidado Então é uma situação Que a gente não consegue pegar todos e cuidar Mas a partir do momento que tiver realmente Um local de acolhimento Aí a história muda, beleza? Então a gente tá dando uma volta em alguns bairros Pra gente ver a situação que tá Porém com esse sol quente Cachorros não é besta de ficar no sol não Eles correm e escondem Ali mesmo, bem naquela Acredito que seja uma avenida Tem dois lá que tá deitados Desde a hora que a gente veio Lá no meio do campo Tem um andando Não sei se vocês estão conseguindo ver Tem um andando ali Só que o sol tá muito quente Então os cachorros correm Ficam num lugar mais tranquilo, beleza? A gente poderia ter ido mais no final da tarde Com certeza iria ver muito mais cães Inclusive a gente vai tá indo lá no Pozissi Que a gente já era pra ter ido naquela hora Mas a gente aproveitou e já passou aqui Que é pertinho E agora a gente vai lá Pra poder ver como é que tá o sistema Bora? Inclusive, pessoal Agora a gente tá aqui No antigo Pozissi Que agora é PS4 Aqui a gente vai ter A participação De uma das funcionárias Aqui do posto Que vê justamente Esse ocorrido Das pessoas abandonando aqui Sempre acontece isso, né? Sempre acontece Abandona, solta Deixa numa caixa Sempre acontece E também tem o problema De atropelamento Que frequentemente também Sim, eles costumam Por ser um lugar assim quente Então eles dormem Assim embaixo de carreta De caminhão Passa por cima sempre Inclusive a gente chegou Sai um cachorro aqui de baixo Sim Então muitas vezes a pessoa Vai dar uma ré e não vê Não vê E os cachorros Inclusive mesmo Esses dois Eles não são castrados, né? Não, são não Nenhuma que é castrada? Nenhuma é castrada Tá vendo, gente? A importância que é A questão da castração Veio a castração aqui Pra Francisco Sá Mas infelizmente Não foram todos os cães Que foram castrados Por quê? Não pode simplesmente Castrar e deixar na rua Então tem que castrar E colocar no local adequado Enquanto os cães Estão soltos dessa forma E ela cuida O pessoal cuida Tudo bem Mas a partir do momento Que um cachorro é atropelado Aí é sofrido, viu? E é ainda mais Quando cruza e sai parindo Sim, acostuma também Acho que tem duas que tá a prenha Viu aí com que é a situação? Então teve uma época mesmo Que eu até vim aqui no posto Tinha uns que Tava praticamente lá do outro lado Fomos filhotes Sim E eles não resistiram, né? Resistiram Foi a questão do óleo, parece? Isso Teve contato com óleo, né? Então não resistiu Tá vendo aí, gente? Então na rua O cachorro só é atropelado Porque tá na rua Só cruza na rua Porque tá na rua E essas doenças que acontecem É porque os cachorros Que tá na rua Eles não são vacinados Então cada vez mais Tiver um controle Em relação a tudo isso Depois, futuramente Você pode sair com seu cachorro Na rua Sem vacina Que não vai adoecer A partir do momento Que os cães estão na rua Tem doença Plorifera muito ali A questão da doença E aí, mestre? Firmeza? Então a questão aqui No França precisa muito Do local de acolhimento Não é só eu que quero Não é só a Cleide que quer Não é só ela que quer Todo mundo quer É uma coisa de necessidade E uma coisa também Que afeta diretamente A questão da saúde pública Aqui do nosso município Inclusive, você é a favor, não é? Sim, com certeza De ONG, canil Sim, muito bom, viu? Todo mundo que tem cachorro e gato Gente, com certeza é a favor Então é uma coisa que não é Em prol Por fulano de tal Não, gente É a questão da cidade mesmo Não é precisando muito Então a gente conta muito Com a sua força Na hora que aparecer um projeto Em relação a tudo isso Dá uma força Pois isso vai ser muito eficiente Tá certo? Esses cães estão aqui mesmo Aqui Eles estão no posto Mas se alguém quiser adotar Pode adotar, não pode? Pode sim Ela tá Hoje chegou em cheio d'água Costuma, né? Ela costuma, né? Costuma com eles Agora o nome Que não pode ficar falando, né? Pode não Só tem nome de jeito famoso Os cachorros aqui, gente Se falar aqui Dá até Dá até polêmica, né? Mas é importante Inclusive lá no final mesmo Do Pombal Tem uns lá com nome importante também Tem também? Tem Aqui faz sucesso Esses aqui, viu? Não é? Aqui é lá que é o mais Esse é o Negão Negão Então, gente, é isso Tem os outros aqui também E ela tá falando que pode ter aí Questão de cachorra prenha Então, olha só Aqui tem esses Mas tem outros também E tem gente que tem esperteza Chega no posto Até mesmo ali Vai no restaurante, né? E acaba ali mesmo soltando Despeço e solta, né? Aí a pessoa pega uma BR Dessa, como é que acha? Não é? Não tem como É difícil Então, gente É isso Passando aqui apenas Pra poder falar com vocês Um pouco em relação a isso Não deixe seus cães na rua Não abandone E quando aparecer o projeto Em relação a ONG Canil Tudo isso Apoie Enquanto não tem Mantenha seus cães em casa Pois isso daí Vai tá ajudando muito A resolver esse problema Porque às vezes Seu cachorro sai Pra rua E acaba cruzando Uma cachorra de rua Volta seu cachorro De boa pra casa Mas infelizmente Ela na rua Vai ficar uma cachorra prenha Entendeu? Inclusive mesmo Ela tava comentando Em relação a outras cidades Que é bem diferente Da nossa cidade Em relação a essa questão Dos cães de rua Inclusive mesmo Seu irmão Sim Meu irmão já morou fora Então ele presenciava Casa Alimentação deles Então o cuidado É bem tratado Entendeu? Bem diferente De Francisco Sá Bem diferente De Francisco Sá E com certeza Lá tem ONG também Sim, ONG A realidade é outra Lá você falou Qual é o estado? Foi no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Gente Olha só que no Rio Grande do Sul Recentemente aconteceu Uma tragédia Bem complicada lá E lá as pessoas Olha só Com que é a situação A questão dos cachorros Na rua Dá aquela atenção Igual mesmo O relato Que é muito importante Locais Com certeza A cidade onde ela morava Era maior do que Francisco Sá Ou menor? Menor Não, sério Menor que Francisco Sá Já tinha as coisas? Já tinha as coisas Sai na rua Se você já presencia Sabe? A casinha Coberta Tudo já tem Já pra eles mesmo E quem é que Será que faz? Será que é a prefeitura? Será que é os moradores? Eu imagino que Não sei Mas é algo que realmente Tem um movimento É Tem um interesse do pessoal Tem um interesse do pessoal Então tá vendo Como que é importante? Então independente Questão política Independente Questão de prefeitura Se a população Realmente quiser Dá pra fazer Dá pra fazer Inclusive Eu estava conversando com ela Em relação Essa questão Agora mesmo Nem tá numa temporada Política Muita gente vai prometer Muita coisa E tem aquela questão Que às vezes tem Candidata vereador Que promete mais Que o próprio prefeito Sim, verdade E isso não é viável Gente A função do vereador É fiscalizar Cobrar Correr atrás E até mesmo fazer Isso aqui que a gente Tá fazendo Procurar melhorias Ela mesmo tá participando Aqui Agradeço muito Pela sua participação Eu que agradeço E a oportunidade nossa Também Tal momento é agora Ali mesmo Pode chegar A Cleide Acabou de falar Em relação Um fato Que tá acontecendo Aqui no posto Que é sobre Aquele cachorro Que tá deitado ali Aparentemente Olhando Não tem nada Mas Ela acabou de falar Um fato interessante Que toda cachorra Que ele cruza A cachorra morre Acabam morrendo Então gente Será o que Que tá acontecendo Então infelizmente Quando ele cruza Na cachorra Acontece esse problema Que depois a cachorra Vem a óbito Então esses cachorros É um tipo De situação Que tem que ser Esteralizado Tem que ser castrado Pra não ficar cruzando Entendeu Porque ele pode ter Uma doença viral Ele pode ter Uma doença sexualmente Transmissível Bem forte Que acaba levando A cachorra a óbito E isso daí É extremamente perigoso Inclusive Imagina se passa Essa doença Pra um outro macho Um filhote Que crescer E acabar cruzando As outras cachorras Caramba Na verdade Eu nunca vi É É Vai só espalhando Na verdade Eu nunca vi falar Que um cachorro Que cruzava E acontecia isso É Com ele acontece E foi As três vezes Muita coincidência Só cruzar Com a cachorra E o sintoma Da cachorra Aparece algum Avulva Normal 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 Aí tem uma mesa Que ela morreu Com os filhotinhos Dentro da barriga E a outra Já chegou Nasceu Mas também Não escapou Pessoal que está Acompanhando E quem é veterinário Pessoal que entende mais Comenta em relação a isso O que será Que está acontecendo Com esse cão Vocês já viram Algum caso do tipo Um cachorro Que acaba cruzando Em cachorras E depois a cachorra Vem a óbito Vocês já viram Caso semelhante Tem um caso mesmo Que está acontecendo Aqui em Francisco Sá Que era até para não ter falado Antes Que é a questão Tipo a barriga d'água Que está dando nos cachorros Você já viu algum cachorro Aqui desse jeito? Já ouvi Já Tá vendo? O vizinho lá de casa Mandou para mim um vídeo Em relação ao cão dele Que cresceu a barriga Fez tratamento E não resistiu Morreu Teve uma cachorra Que a gente pegou na rua Atropelada Estava com a barriga grande Também Só que aí Até então a gente achou Que era infecção Mas talvez pode ser Uma doença Uma virose Alguma coisa Que está dando Esse sintoma Da barriga grande Tipo a barriga d'água E infelizmente Às vezes o cachorro O cachorro não consegue evacuar Não consegue urinar E vai ficando aquela A última foi isso A última que aconteceu Foi isso Ela ficou com a barriga grande Sabe? Ela era pequenininha Então chegava a arrastar Mas não era um filhote Porque ela já tinha parido Só que ela ficou com esses sintomas Sabe? Tá vendo aí? Tá vendo? Então é conversando Que a gente vai sabendo das coisas Teve uma moça na roça Que mandou para mim um vídeo Eu vou compartilhar com vocês No final desse vídeo A cachorra Com a barriga grande também Ela também veio a óbito O do vizinho também Veio a óbito Teve outra moça lá do centro Também que mandou para mim Veio a óbito Veio a óbito com um filhote Ela pariu Ela chegou a parir Só que ainda ficou com a barriga Sabe? Sério? Aí essa que a gente pegou Atropelada também Ela chegou a parir Mas ficou com a barriga grande Olha, então no caso aí Talvez não era bem uma infecção Que essa cachorra tinha Então pode ser um tipo De doença nova Que está vindo Que a gente não sabe Inclusive o mistério desse cachorro Que é perigoso De ela ter cruzado em outra cachorra Esse cachorro tem que ter Uma tensão redobrada Para levar para ser esterilizado Porque a gente não sabe realmente O que está acontecendo E essa questão das cachorras Também está crescendo a barriga Então quem tem mais informações Em relação a isso Se aí na sua casa No seu vizinho No seu bairro Aconteceu algum caso do tipo Comenta aí Pois é importante Para a gente começar Ver quantos casos Tiveram aqui na região Para poder investigar Para poder resolver esse problema Pois é muito importante Tá certo? Muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço Tenha uma boa tarde E é isso gente Agradeço a todos vocês Que acompanharam até o final E quem puder compartilhar Desde já Que Deus abençoe Tamo junto? Ó papai A mãe tá morta Ó O olho dela tá fechado Ela morreu Então como é que eu disse Que exist 24 horas Não é é que euNet Eu não sei Obrigado. Obrigado. Obrigado.